a cidade hoje, mas esse projeto, pelo que vimos e se analisarmos a fundo, é um projeto que foi copiado de uma cidade, colado no papel e trouxe aqui para a gente na Câmara para ser aprovado com o cinto de coração. No projeto, ele cita código sanitário, código de obras, procuradoria geral do município sempre que não entende. Então, assim, nem um código sanitário, nem um código de obras. Então, cita o alvará de funcionamento, até conversei com o secretário da Câmara em relação a isso, como fica o código tributário. Então, aí, ela anula o próprio projeto de lei, vem revocando as disposições de contrário. O código tributário, então, no que está a gente, o alvará de funcionamento é cancelado e vigora esse projeto. Então, tem certas perguntas, presidente, que quando você fala do artigo 105, cita a cidade de Macapá, no 102 também cita a cidade de Macapá. No artigo 51, ele faz referência aos artigos 114 seguintes, mas o projeto só vai até o artigo 112. No artigo 40, ele cita a tabela em anexo ao projeto, onde dispõe sobre os parâmetros para avaliação e determinar a infração, mas o projeto não possui anexo. No município, nós não possuímos cadastro municipal de empresas publicitárias e órgãos de fiscalização planística, que o projeto também cita. Então, presidente, eu acho que um projeto dessa magnitude deve ser olhado de uma melhor forma e que seja adaptado à realidade do nosso município. Porque não adianta a gente vir aqui e botar uma lei para, mais uma vez, ser engavetado e não servir de nada, para falar que tem. Então, eu acho que o projeto deve ser culpado ao executivo, que estuda da melhor maneira. Aqui fala, cita o horário de funcionamento para a pazinha, que cita que borracharia não pode trocar pneu em rua mais. Então, assim, de uma certa forma, se for aplicar, vai fechar os comércios locais. Então, eu acredito que esse projeto propõe a todos os colegas vereadores que esse projeto seja devolvido ao executivo e que seja escutado da melhor maneira e que volte para a gente, sim, para que sejam voltados na nossa realidade e que isso funcione, né, presidente? Porque o que a gente precisa é, tipo, quantos projetos nós votamos aqui? Eu falo só nesses dois anos que estão cuidados, né? Quantos projetos nós votamos e até hoje não foi feito nada em relação a eles? Então, eu acho que tem que ser feito um projeto, é um projeto importante, é um projeto que vai organizar grande parte do nosso comércio, mas que tem que ser feito imediato da nossa realidade. Obrigado. Eu vou passar aqui a vota, eu vou aparecer aqui as funções, depois eu vou colocar... Presidente Elson Moura. Realmente, a minha posição pessoal, o pessoal, assim, vai tomar o projeto ao executivo, fazer tudo das funções, que realmente está sério. Projeto aqui, ele vai até o ativo 112, tá vendo? Esse, é isso? Esse. E aqui, no 51, fala, é alguém com a atividade. Um projeto que foi mandado para cá e vai ser aprovado, mas tudo só falava em Macapá, do Amapá. Eu vou ver o... Eu vou consertar o terrário, sem passar a votação, que eu não sei o mais correto, não. É isso que eu estou procurando. Não, eu vou pedir a opinião para os colegas, se eu devolvo com o executivo, então é isso que eu vou ver. Eu vou pedir a opinião para o senhor, assim. Senhor presidente, novos colegas vereadores, muitos eventuais desta casa, o público do presente, muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor me concedesse mais um pedido de vista a esse projeto, para a gente analisar e ver a possibilidade, se há possibilidade de consertar, devido a tamanhos erros que tem no projeto, a gente analisar friamente, tem um prazo mais tranquilo para a gente analisar e ver se realmente não tiver condição nenhuma de consertar, se está errado, é devolver, novamente pedir que envie um novo projeto para a gente estar analisando. Realmente são várias falhas, se eu tinha detectado alguns, e aí eu acho que seria o mais viável momento, para a gente não precipitar e devolver de uma forma de ver se tem condição. Se você estiver com seis pedidos, a pista. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não só mais falar de Eduardo e do vereador Reinaldo, é realmente importante, e eu acho que o problema não é nem tanto de Deorinji, por exemplo, de Marcapar, porque a gente sabe que realmente projetos, bons projetos, a gente tem que buscar em outras cidades, mesmo que tem a realidade que tem que ser aplicada, mas realmente é de tentar adequá-la da melhor forma para a realidade da nossa cidade, para não fazer o que não fazer, e sim para ela funcionar, que eu acho que é o mais importante. então por isso que eu acho que realmente deve ser um pedido de vinte e propriedinhos, ou para a evolução. Eu acredito que a vista seria a melhor forma, porque se tiver uma forma de adequadamente, a gente não tem que votar, perder um projeto e ficar indisponhendo os poderes do município. É muito mais fácil resolver de forma com a gente. quando eu citei a questão da devolução não é que ele disse que é um poder mas é por exemplo como que nós vamos criar um anexo ao projeto sempre que o executivo fez como que nós vamos criar um corte sanitário sempre que é um prefeito que cria o corte sanitário como que nós vamos criar um corte de roda sempre que é um prefeito que cria o corte sanitário por isso que eu pedi a devolução justamente não é a devolução por causa do custo de ar e sim para a oportunidade de votar e com isso os assessores jurídicos da prefeitura continuam ganhando dinheiro fazendo cópias de projetos de outras cidades esquecendo de tirar exatamente os nomes das cidades não tem competência nenhuma para criar projetos para a própria cidade do coração de Jesus este este era o momento terrível de coração de Jesus está o município totalmente largado acredite se quiser copiar um projeto que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente cria o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente o conselho tutelar o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras convidências